Ainda falando de segurança, nós seguimos o jornal de hoje falando sobre o tráfico de drogas aqui em Erechim. Informações apuradas pela Brigada Militar também informaram que, olha só, na madrugada desta terça-feira, uma guarnição da Brigada Militar abordou um veículo na área central em atitude suspeita. Foram apreendidos oito porções de cocaína, pesando 7,33 gramas. Diante do fato, o condutor e caroneiro do veículo foram presos e encaminhados à delegacia de polícia para os procedimentos cabíveis.